oi pessoal tudo bom boa tarde estão me ouvindo bem e aí tudo bom com vocês primeiro obrigado por estarem aqui com comigo essa tarde qualquer coisa no som me avisa tá eu tô numa salinha fechada aqui dentro da equipe hoje está acontecendo por acaso festa junina então espero que o sol não vaze aqui é assim gente começar qualquer coisa qualquer dúvida vocês me chamam aqui tá e é pode me cortar e privado esse material que eu preparei para o webinar ele é bem interessante assim ele é muito bom para ver ao vivo porque ele tem muito vídeo então a palestra para dar ao vivo então é bem dinâmico nessa versão que a gente fez é a gente vai passar para vocês aos poucos os vídeos que estão nas ppt né na nos slides para que vocês possam acompanhar é e possam ver o micro de vocês então a dica que eu dou é que você já deixe em aberto aí o o youtube né para poder ir pegando os links que eu vou passar aqui no chat e que vocês possam já deixar deixar preparado para ver a ideia é que cada um possa ver no seu particular é e tirar as conclusões a gente na sequência amarrando esses vídeos com o assunto que é o saque desse cliente que o omni-channel né como é que funciona isso é a ideia que a gente possa entender o que está acontecendo em relação a isso é no mundo e como é que isso vai impactar é de alguma maneira que o brasil e os nossos negócios nossos e comércio está nosso modelo de negócio a relação que existe com cliente e como que faz como faz para fazer isso tudo funcionar aqui é um desafio podemos começar todo mundo ok vou passando tá e vamos lá acho que eu passei o segundo ok é quem sou eu né vamos lá apresentar só para formalizar a apresentação né do material eu sou sócio aqui na na óbvio brasil que a rode que a gente é a gestora das marcas reclamar aqui o regime muda e mais recentemente é uma outra marca da rode chamada noite que é focada no bi do reclamar aqui né para quem quer saber mais dados sobre quem reclamou quem entrou quem pesquisou sobre uma marca categoria ou já físico virtual no reclamar aqui é o noite vai ser a plataforma de bi que foi lançada mais ou menos há um mês e tá em trabalho de de promoção e não tá ao mercado né de e-commerce pessoalmente bem porque que tem sabelinha aí né é antes de estar hoje eu fui durante dez anos gestor de uma agência no rio de janeiro eu não sou de são paulo eu tô onde eu moro hoje e essa agência foi pioneira em social media é cuidou de grandes marcas em belez e mais que outros e essa abelinha é uma ideia visual do tempo da agência e hoje até hoje carrego ela ainda é no twitter arroba mídias sociais é um twitter referência hoje em mídias sociais em novas 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 mídias e por aí vai quem quiser seguir também fica aí a dica bem legal tudo que eu vou falar aqui hoje para vocês a gente vai tocar e vai bater esse papo eu clico lá nesse arroba tá vamos lá vamos começar falando o que que é é o que que não é homem de ano né e como é que esse histórico para frente então assim é que que é o single channel é o consumidor ea marca que interagem num ponto só ainda existe isso é bem comum né aí você tem na sequência é conceitualmente o multi-channel que é já um conteúdo poder pode interagir em telas diferentes né em ambientes diferentes você tem a sequência o cross que já é um cruzamento mínimo que existe entre as telas e acho que o que mais é o que mais acontece hoje em dia que pensa essa situação de ter um site muito legal e quando vai para o mobile a experiência muito ruim é mais ou menos é um site só responsivo ele não se não se adapta a gente vai falar sobre isso aqui alguns exemplos mais para frente e a mesma coisa em relação a a experiência no mundo físico quando você vai para uma loja você foi no site ficou encantado se foi no face achou maravilhoso aí você vai para o para a loja é uma decepção ou vice-versa né então isso é muito comum hoje em dia ainda o cross channel o homem é o desafio para todo mundo né o homem a gente conseguir realmente fazer com que todos os canais todas as telas todos os ambientes seja o físico digital eles terem a mesma experiência né então não há limite como tá escrito aqui em qualquer canal a experiência vai ser tanto da fase pré-venda venda pós-venda uma 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 experiência positiva e que crie realmente na cabeça do consumidor aquele aquela sensação de pô que legal é do cacete naquele lugar o é do cacete ligar para eles que são muito bom o chat funciona a o site é maravilhoso e por aí vai pode falar que são desafio hoje em dia a gente vê isso principalmente é por tá dentro da roda é olhando as empresas e participando de várias reuniões em vários clientes assim que demanda um reunião é um desafio para todo mundo seja aquele cara que é pequeno seja aquele cara que é enorme a referência no mercado todo mundo tá tentando ver como é que faz isso funcionar por conta da gente ter aqui muitos gargalos seja de tecnologia ainda seja de profissionais formados para isso seja por conta também de logística principalmente né e crie uma experiência negativa às vezes é o que acontece em relação homem no chino é estudos dizem provam que esse cliente de um ambiente ano que tem esse comportamento vale três ou quatro vezes mais do que um cliente normal né isso é muito significativo que a gente pensar é em compras recorrentes para e-commerce se a gente não conseguir entender o comportamento do consumidor mais para frente a gente está falando sozinho é vamos lá conceitos básicos né é uma tendência do varejo mundial não tem como escapar disso é gente quem quiser cortar falar perguntar pode perguntar tá é o modelo aumentinha não é uma evolução como a gente viu do conceito de multicanal é como a gente falou também estabelece a sincronia dos canais é como se tudo fosse uma coisa só e depende se é físico ou digital se é tela menor tela maior a ideia que a experiência seja se adapte essa experiência legal né é o consumidor em qualquer lugar e acaba elimina essa questão do que que é físico digital né ainda tem essa discussão hoje em dia é de como fazer uma campanha por exemplo já faz publicidade né que tem um caráter digital tipo não existe mais isso tem que ser uma coisa só porque consumidor é um só aí eu vou passar primeiro vídeo para vocês como é que a gente vai fazer aqui como eu não tenho como passar aqui automaticamente um play é eu vou passar o link para vocês aqui é eu vou passar o link aqui no chat da romper é por favor colhem aí no youtube de vocês de um play e a gente vai falando eu vou dar um tempinho e vou contar um pouco com a história da da romper a romper é bem interessante é uma executiva da amazon ela saiu da amazon inventou é uma loja que está em crescimento os estados unidos e o foco da romper é criar realmente essa porrada do um momento não desculpa falar mas assim é é o homem tinha na veia misturado com internet das coisas então na romper esse vídeo que estão vendo aí esse vídeo pois é esse vídeo da 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 romper bem legal porque ele mostra assim a experiência da mãe da filha então a filha um pouco mais adaptada tecnologia ao mobile e amanhã ainda naquela questão de comprar as coisas pela internet receber em casa daquela experiência principalmente com roupa né de comprar um tamanho chegar outro então nessa história do vídeo comprou uma calça calça enorme gigantesca e aí a filha falou vamos no lugar legal diferente vamos experimentar a experiência realmente que seja inovadora e na romper ela leva a filha na mãe na romper e na romper a experiência de poder ter o carrinho de compras no telefone então o a experiência ela não tem um atendente não tem uma vendedora de roupa na romper né ela consegue conseguir dentro da loja e escolher os produtos o sapato a calça já que ela tá é interessada e vai andando vai para uma loja vai fazer um pique dos produtos dentro da loja quando ela faz o pique ela consegue ver quem comprou já aquele sapato anteriormente que que a pessoa falou daquele sapato daquela jaqueta como é que é o leite daquele produto né tem opções lá já mandar para o local que vai experimentar a roupa os tamanhos que ela quer a cor né o básico e o legal de tudo isso aqui realmente não tem ninguém só tem dentro da loja uma pessoa para poder orientar que é um não é uma estilista mas uma uma pessoa que não fugiu a palavra mas a pessoa que vai orientar qual é o tipo de combinação ideal para as roupas que ela está interessada em usar tudo é feito como vocês estão vendo no vídeo aí espero que estejam todos vendo né é totalmente automatizado então quando ela está na na cabine experimentando a roupa ela quer trocar lá de calça e quando ela joga a calça pelo buraco que tem na parede é tá sem áudio aí tá tá é quando você joga pela pela parede ou ele entende que tirou do carrinho então sai do carrinho no bairro então você consegue cada vez que pede uma roupa nova que chegou automaticamente é legal né é bem legal mesmo é chocante na vez funcionando né e quando é que vai estar aqui né é então assim é tudo robotizado mesmo automatizado não tem ninguém mandando a roupa pelo cabide o cabide chega automaticamente nessa interação com o bairro como é que como que com o seu com o seu áudio se o seu áudio vídeo onde para escutar tá é é tá misturando os dois né mas enfim é uma experiência fantástica e no final é quando ela vai embora com a filha ela ainda tá dúvida sobre a jaqueta né e sim na mara e na prática ela pode ainda comprar em casa ou seja a experiência continua no mobile e por aí vai é não sei que para quem já conhecia a romper já tinha ouvido falar mas a experiência legal quem puder viajar e ir à loja ver como é que funciona ao vivo é bem interessante e é uma pegada que lá fora tá tá bombando e eu acho que vai chegar com certeza aqui com mais força a gente vai ver mais para frente da fit que já fiz um teste aqui também e é interessante vamos para o próximo é vamos falar agora já mais conceituais em relação a depois eu te passo certinho de tem a roi ter lá tá é uma mera né então é em relação o que o consumidor quer né em relação 3.0 é esse conceituir do mais moderno vamos dizer assim que tá totalmente ambientado com mobile esse cara ele quer ter poder se conectar com a marca onde ele quiser isso é assustador quando a gente pensa nisso né e em qualquer horário em qualquer lugar né ele não tem limite talvez eu tô com 43 anos tá eu ainda eu ainda vim de agência 10 anos de agência no digital é vários projetos tô aqui na roda gente também só fala digital para mim é natural falar digital e falar desse tipo de comportamento mas talvez para outras pessoas é uma porrada né é chocante é eu espero que toda tela o espaço físico físico seja interativo isso é outra coisa que é muito interessante porque talvez para quem tem filho que vai perceber mais isso é a criança percebe ela já tem uma interação com digital para o natural quando a coisa não é digital para ela estranha né é quer que cada desejo seja percebido entendido isso é uma coisa que a gente tem visto bastante é que tem a ver com biar então assim antes de entrar na loja você tem que saber quem eu sou porque eu tô passando na sua loja o que eu quero antes e porque porque não quer falar com ninguém né eu uso muito aqui em são paulo o metrô é melhor a metrô né e estação de trem da pinheiros aqui que tem muita escadaria né para chegar até o metrô e uma coisa que eu mais percebo quando eu estou usando ali é a quantidade de gente no whatsapp então assim todo mundo está conectado é chocante ver a imagem da vontade de fotografar todo mundo na escada rolante com o whatsapp ligado as pessoas não querem ligar para ninguém né ligar a prova de amor as pessoas realmente querem só realmente falar digitar e por que que o que é conveniência ao extremo né é essa essa caráter de não realmente não queria você em você esse material vai subir depois para vocês é inclusive pode subir é com os links todos os vídeos tá de não ter acesso é assim conveniência ao extremo é e ao extremo mesmo isso é o desafio de todo mundo entender que ele tá vindo para a loja o que que ele quer sem falar com ele e conseguir capturar esse cara no físico digital sem muita interação e aí vamos próximo vídeo que tá dá uma pitada disso talvez algumas pessoas conheçam outras não que é o nosso amazon dash deixa eu pegar aqui o próximo para vocês poderem clicar o que que é amazon dash né é deve ter mais ou menos um ano e meio a que amazon lançou o dash são botões que você prega dentro de casa perto dos lugares que você consome aquele produto então na prática eu tenho café tem gelete tem o sabão em pó sabão para matar de lavar louça tudo que tem foco de compra recorrente né e que você sempre só se lembra de comprar quando acaba então você tá escovando o dente e putz acabou baixo dente é então é um bom exemplo de conveniência ao extremo né dentro da sua casa a ideia é dar uma matada realmente no no varejo local você é acessa isso via amazon prime nos Estados Unidos e você compra o botão então como a gente não tá ao vivo eu não posso mostrar o botão para você você tem ele aqui eu comprei para poder entender como é que funcionava também apesar de não funcionar aqui no Brasil mas é bem legal e você aperta o botão ele chega no seu telefone celular um post avisando olha você pediu sabão em pó quantos você quer você dá ok lá e ele te confirma já tem cartão embutido do prime e vai chegar na sua casa em uma hora mais ou menos é ou seja fantástico não quando a gente vai ter isso aqui realmente não sei tem planos para isso acontecer tem que que a amazon quer na prática quando a gente fala de amazon para amazon 10 né é e que é interessante que tem a ver com os vários de anterior que a gente falou de conveniência saber antes e por aí vai é ela passa a entender os momentos exatos da sua demanda de ser é de produtos e serviços né então como você compra essa parte idêntica em que momento é do mês ou da semana em que hora acontece isso geralmente é um tipo de informação que você ia ao supermercado você não dá essa informação só informação de que você tá comprando aqui no momento mas você não diz quando você sentiu falta aquele produto isso aqui é fantástico em relação a amazon 10 traz a conveniência mais uma vez então essa conveniência aí ela tem um caráter maquiavélico porque na prática ela acaba com a concorrência em loja física então se você tá dentro de casa agora e e Estados Unidos você aperta amazon 10 e vai chegando na sua casa então por que que você ia descer do seu prédio sair da sua casa para comprar no armazém da esquina a ou na farmácia uma parte de dênteses que for na emergência acabou esse cara da esquina passa a ter um puta concorrente né uma coisa interessantíssima do amazon 10 né como exemplo de omni channel ele promove o interesse das coisas em produtos simples né a gente não altera a parte de dente ou sabão em pó ele continua sendo sabão em pó a gente faz uma ponte com o mobile vamos sim paulo com certeza é a gente consegue fazer um que os produtos das commodities né e com virem produtos com caráter de em trás das coisas é fantástico fazendo a ponte com o mobile gera compra recorrente que o sonho de e-commerce então eu consigo fidelizar esse cara e para as marcas que tem por exemplo a a parte de dente sabão em posse de que for é fantástico porque se você gosta do gilete e se deu um botão de gilete você vai comprar gilete a vida inteira vai esquecer as outras né como gestão de marcas é muito legal e dá acesso direto às marcas que você confia né que tem um pouco a ver com o que eu falei agora se você confiar uma marca você não vai nunca mais vai lembrar da outra concorrente não sei que a outra faça alguma coisa muito legal em termos de campanha para poder te trazer de volta para o nível de concorrência entre elas é é realmente um mercado interessante a gente vai ver isso acontecendo aqui em algum momento é não está acontecendo aqui mas lá fora eu tenho amigos moram lá fora que usam amazon deste e outros recursos que a gente vai falar mais para frente e que que sim estão rindo de orelha a orelha com a experiência bem um pouco do que eu acabei de falar em resumo né é cada vez mais as redes inteligentes tirando e analisando estimulando o consumo em tempo real né então a questão do game foi as coisas não precisam ser inteligentes né na prática é o celular as coisas não precisam ter interface então sabão em pó tem uma interface agora fazendo um ponto com o bairro ea nuvem né porque você tem os produtos acumulando biário não no próprio produto mas numa plataforma em nuvem e que permite as marcas saber quando você compra quando com quem você compra qual a recorrência à noite é de dia de tarde e que consegue fazer um trabalho de para gestor de marca pode ser mais ativo né você tem recorrência de comprar cerveja todo sábado o dia que você não compra hoje eu posso fazer tipo um remarketing tipo que você comprou cerveja hoje e por aí vai é bem interessante aí vamos próximo vídeo que é um pouco parecido com amazon deste mas ele é um exemplo um pouco mais mobile e mais aumentando ainda porque ele sai de dentro de casa né ele permite que você tenha um pouco mais mobilidade que o exemplo da tesco eu acabei de passar para vocês aí no chat mais um link para vocês acessar e botar no colar e no youtube é um vídeo rapidinho é a idéia que você tem um carrinho de compras dentro do seu do seu mobile e não tem limite como o amazon 10 não precisa estar na sua casa né você pode ter em qualquer lugar falando um pouco do amazon deste novo né você pode ter empregado em casa que é com o seu filho que apertou o botão em casa você tem um trabalho você vai ser usado em trabalho um dia o celular e da ok e a compra vai chegar de uma maneira aqui é um pouco diferente né aqui a experiência que você possa no dia a dia né muito ligado para aquela questão tipo putz esqueci de comprar isso eu tô com vontade de comprar isso que a compra para um impulso e você consegue ter uma experiência semelhante a amazon 10 tendo carrinho de mão de compra na sua mão ou seja a compra está com você o tempo todo no seu bolso basta você decidir comprar é onde as empresas já entenderam que é necessário investir quando a gente pensa tudo que está falando até agora e que é um desafio de todo mundo também é a capacidade de vender na loja virtual e se tiver hoje em dia né é e poder entregar na loja física então eu tô no americanas eu comprei lá e posso entregar na americana express perto da minha casa parece simples falar isso porque a minha bandeira e tal mas não é tão simples assim você tem uma questão de sistema e logística que não não é a mesma coisa são diferentes e por aí vai a capacidade de vender na loja virtual e enviar o pedido para a loja física né ou é sendo distribuição né o que que a gente vê com esse fenômeno de homem a gente tinha que aquele cara da esquina vai virar um novo cd então supermercado de esquina vai virar um novo cd eu não preciso ter um supermercado de esquina eu posso ter um micro cd que distribui via um plano da vida isso aí que eu falo da do caráter maquiavélico da amazon né que já começou com o livro lá atrás e aí pensando no varejo como toda a ideia que tudo viria cd distribuição é o poder que ele tem de vender é a capacidade de vender na loja virtual e fazer só tem uma loja física isso é outra coisa que há um desafio também e esse cliente vai pedir isso eu não quero ter que ligar para a central não quero ter que fazer chat eu quero passar aqui em frente tô aqui ao vivo lá saber do produto que comprei no digital né tem uma visão simples de gestão de estoque integrada que é outro desafio como é que eu faço que a gestão do digital fale com do físico e logística né você não precisa nem falar para vocês como é que funciona né é no brasil principalmente a gente tem muito gargalo ainda para resolver fazer tem evoluído bastante aí eu vou passar para vocês outro esse aqui é longo eu acho que a gente tem alguma empresa aqui no brasil que vende na loja virtual e faz saque na loja física é olha a gente eu já fiz consultoria nos últimos três quatro anos é a gente ainda holden tem da holden óbvio brasil tem lá reclama aqui hug me a hug me é a consultoria e ferramenta também então eu faço consultoria para algumas empresas já pode ser b2w c nova via varejo america é peixe urbano hotel urbano whatsapp todas as que têm varejo né de experiência eu lembro que tinha vontade de fazer a gente faz um teste que eu vou falar aqui que é o teste de índice de esforço do cliente e ao junta falando que faz né é uma tendência está acontecendo mas ainda tem muito gargalo tem muito erro né você pode chegar na loja e dá o pedido não tem integração com o sistema não consegue ver que você comprou no online mas tá caminhando para isso a ideia é que tem tem que ter na verdade é um exercício para ser feito pelas empresas para chegar a esse modelo eu passei para vocês o link da oscar freire da da fit que foi montada lá é a gente não vai falar de tudo vou passar tudo o vídeo o vídeo é muito longo tá vou falar em resumo o que aconteceu na prática essa experiência da oscar freire se eu não estou enganado foi ano passado eles ficaram um tempo no oscar freire gastaram um milhão de reais para montar essa loja foi uma experiência para poder entender como é que funcionaria essa integração do digital e do físico de ter essa experiência de a pessoa entrar na loja olhar as roupas a gente não comprar na hora só realmente fazer o uso do carrinho de compras no telefone né via que a code é experimentar a roupa e a roupa chegando dia seguinte na casa dela é é um pouco parecido com o exercício que a gente fez aqui de olhar a rointer né é olhar rointer entender como é que a gente pode aplicar isso dentro da nossa possibilidade no brasil com todo lugar dado que a gente tem tecnologia uma bairro para ir lá funcionou bem é o feedback deles foi bom e fica aí para vocês porque o ponto é que é interessante né é que a tendência é conquistar cliente que não compra via internet e acho que foi um foco deles também nesse projeto aproveitar a compra por impulso ou seja passei postava da fit física que que é isso vou entrar e vou ver a roupa que eu nem pensava em comprar e comprei então talvez se a gente pensar em pontos físicos para lojas virtuais tem um pouco desse caráter de poder pegar ficar aqui ainda tá se digitalizando também ou por compra por impulso e aproveitar a confiança na repitação da marca né que é uma marca confiável e e também testar o ponto de rendimento presencial algumas marcas fazem isso né o tempo que eu tava no hotel urbano tava rolando lá aquela questão do da loja também do hotel urbano então você tem a experiência de não comprar na loja mas ser atendido lá e ser remitido a uma orientação de pacotes de viagem por exemplo dentro de um shopping e por aí vai tá esse vídeo é longo então vou passar fica aí para vocês depois verem toda matéria é bem interessante é como é que eu como é que são as barreiras técnicas né a gente acabou de falar algumas coisas mais para frente né é integração de sistemas é lógico eu vou implementar um homem que tinha um sistema um pouco mais moderno eu vou ter que trabalhar com o legado sistema antigo e aí a integração de edifício digital é outro desafio né são geralmente sistemas diferentes a gente tem dependência tem tendências aí de muita gente fazendo coisa para integrar mas é uma transição é construção de experiência personalizada que aí é o desafio também né capturando dados do consumidor como é que eu consigo descobrir que esse cara que vai tá vindo aí quem é ele qual a idade dele é que qual são os gostos dele é isso também a gente já tem tecnologia já já permite fazer isso tem eu não falo aqui mas a gente era um jogo que eu tirei mas é que tem a experiência de hoje né você consegue fazer a campanha de hoje já pelo mobile para que a pessoa e saber que ela foi um ponto físico isso é importante vai tá sim alberto é tudo todos os links estão para para vocês baixarem os vídeos e vocês vão acessarem quando vocês quiserem no ppt mesmo tem em cima de cada slide cada telinha de mac lá que tem um vídeo tem um link também vão receber isso também vocês podem acessar isso também é é acabei parando aqui a capacidade de se adaptar se comunicar as mais variadas telas isso aí não tem que falar na experiência mobile do da tv smart tv onde se eu for passar com a sua marca tem que ter uma experiência parecida não pode ser uma coisa meio adaptada escalar isso não tem que falar também é soluções de e-commerce ainda estão em evolução a gente tem assim conhecidos que eu conheço que o conversa e e trabalha em plataformas falando que tá nessa batalha de poder fazer isso acontecer né é isso aqui o que eu acho mais legal de tudo poucos funcionários de mercado capacitados toda vez que eu faço essa palestra é eu falo sobre isso da importância assim eu falo muito pessoal de atendimento né conta do reclama aqui e e alerta para isso se prepara que esse mercado não tem gente para isso cai dentro disso entende-se esse tipo de de demanda porque as empresas vão procurar essas pessoas para contratar quem tiver preparado para isso vai ser vai ser chamado então é um é uma área que tem que ser entendida né comportamento aumentando do consumidor como é que pode impactar as marcas no dia a dia é e custo personal verso faturamento também outra coisa como escalabilidade que a gente sabe que sempre pega né sempre importante ficar de olho aberto como é que eu escalo custo e não extrapola faturamento é custo operacional bem acho que vai em mais um vídeo tá não vem vídeo não agora são só alguns pontuamentos pontos assim importante é que que é importante falar parece para a gente estar aqui no Brasil muito distante né a gente tem alguns exemplos aqui que o pessoal falou que tem e tal aqui ali mas assim lá fora isso já tá é nadando desbraçado esse comportamento né é eu botei um por cento dos pontos aqui interessante né Estados Unidos 87 por cento dos consumidores começam comprando quem nunca né vamos falar a verdade a gente também faz isso né é só que lá com brincado direto mesmo né é 81 por cento usam mais de uma tela também fazemos isso aqui com força né é para procurar um serviço ou um produto 41 por cento do tráfego do Cyber Monday que é tipo o Black Friday né tá no momento de compra grande grande do ano deles é via mobile então sim a gente aqui no reclamar aqui tá com uma 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 comportamento bem interessante a gente tem visto do início do ano para cá já 50% do acesso no reclamar aqui mobile é assustador era início de janeiro 25 agora está em 50 assim assustador mesmo como realmente está mudando e vertendo é um desafio né porque a gente tem que fazer porque todas as plataformas da Rude sejam mobile cada vez mais é assim como para as marcas também é e 55 55 72 por cento é usa celular para pesquisar na loja física eu vou falar a verdade quem nunca foi seja onde for e tá lá com a promoção da hora vamos e vem a comprar agora você não pegou mobile até depois para ver se o preço era real não sabe a pena não todo mundo faz isso né isso realmente é um comportamento que se espalhou por todos os lugares esse vídeo aqui eu não vou passar esse vídeo que eu acho que todo mundo já vou passar o link para vocês vocês vão receber tá na apresentação também em cima que é a propaganda da busca perto vou passar porque eu sei que vai que alguém não não viu né eu acho difícil mas eu faço aqui para vocês é aquela da que tem dá um busca né e o vendedor tá lá tentando enrolar o comprador e dando jeitinho para poder baixar preço o importante de falar aqui é o comportamento né que é o show looming é todo mundo faz show looming quem não fez tem algum problema porque é nosso comportamento hoje em dia né a gente tenta na hora saber se aquilo é real ou não para tomar uma decisão de compra é é decidir a compra né se o preço vale a pena ou não que que está sendo feito para quem tem loja física é como acontece lá nos EUA com a best bike se tem feito uma política de orientar os vendedores das lojas físicas para que fique de olho no consumidor que está fazendo o show looming e que aborde essa pessoa antes que ela vá embora da loja fique de olho né e que se essa abordagem ele entender que o consumidor decidiu o preço baseado no show looming e que o preço está menor é no telefone que ele consiga converter aquela venda ali então existe meta de loja física agora para abordar consumidor que está fazendo show looming e conseguir converter essa venda não deixar isso sair isso é bem interessante né um comportamento que talvez para quem tinha loja física não tinha esse tipo de meta agora tem também é próximo e aí você fica pensando show looming como lidar com isso né aí como lidar com tudo que a gente viu até agora esse comportamento consumidor que tem que pensar aqui que é importante a gente tem alguns recursos podem fazer com que isso fique mais fácil em vez de você ter só realmente abordagem física você pode ter outros tipos de tecnologias que te ajudam eu vou passar para vocês aqui um exemplo de beacons é para quem não conhece é legal ver na prática funcionando o que que é o beacons é para ambiente fechado então é não é para ambientes abertos é aquele ambiente tipo de loja de shopping que tem muita parede muita muito obstáculo então como tem exemplo aqui na que eu botei loja museu caixa eletrônico nesse exemplo aí os amigos vão entrar no na cafeteria e que ele consegue conversar com ele já está pré-programado isso então interage com o telefone celular que está com com o seu bluetooth aberto né para poder falar com o telefone e receber um push lá de promoções e por aí vai você pode desde você pode desde fazer o que a gente fez na roente aquela questão de escolher os produtos ver preço e tal até mesmo comprar usando a tecnologia do bico é eu tenho um amigo que que trabalha na empresa que fez o projeto da sala vip da tan agora lá eles usam bico assim na veia também para algumas ações então por exemplo da sala da canção são quando a pessoa chega e é um cliente mais vip na usa o telefone eu a pessoa que recebe a o viajante né na sala já sabe qual o nome dele já sabe o destino já sabe até gosto que ele tem para onde costuma viajar e por aí vai é bem interessante a experiência com bico se você consegue criar um bia em cima disso e fora bastante bem vamos para o próximo né para usar o bico é necessário baixar um aplicativo com esse incentivo então é sim você tem que ter um uma política de incentivo para baixar e aí o bico acaba sendo a plataforma para você poder usar isso né falar com aplicativo eu posso passar depois para vocês alguns exemplos de como é que funciona essa tecnologia na prática alguns outros que eles também para vocês podem estudar mas é bem legal usar a gente tem acho que aqui agora vai começar a ser usado também é eu ouvi falar isso de display de rua né então display de pontos de ônibus por exemplo né tem propaganda lá e você com um smartphone com wi-fi aberto e te manda um push olha você quer comprar o ingresso do cinema agora aqui no ponto de ônibus que é a publicação que é a publicação lá o cartaz o cartaz interativo isso aqui é legal né assim som voltou vê se voltou por causa que eu puxei eu fiz sem querer aqui foi mal é só me dá um ok que eu tá ok né valeu foi mal é então assim imagina você poder interagir com o display de rua né e isso também já é a idéia é a idéia do bico que possa fazer isso também comprar o ingresso do cinema se tiver no ônibus está lá navegando tá lá viajando tem algum cartaz e interagem via bico também é esse aqui é bem legal é é um exemplo do store molde que que é isso né deixa passar para vocês e que o link esse é um case no canadá de homem e channel é vocês quiserem adiantar o vídeo um pouquinho vá para a metade do vídeo mais ou menos aqui tem o que que é um store molde mas o que é legal desse desse vídeo a gente tá falando aí um pouco da mistura de tudo que já falou até agora tá falando um pouco de rompe tá falando um pouco de é de pesco é e que tem um carrinho no celular então vem de casa se dá o pique nos produtos vai juntando isso dentro do seu carrinho de virtual e manda para o supermercado que que é legal de fazer isso você consegue presente não tem que entrar em fila no supermercado então você paga via telefone celular só passa no mercado para retirar que eu tenho que é o ou você pede para ele fazer o vídeo para você então não muda muito em relação ao time tá a diferença tem um take away o que é legal desse caso aí é não chegando no store molde é que você pode ir para o mercado com carrinho de compra do supermercado no mobile também então em vez de fazer uma compra né como você faz de entrar com carrinho físico no mercado você pode ir sem carrinho também fazer o pique no supermercado no que você quer não tá carregando nada sem peso nenhum e você chega no final paga pode ser supermercado e vai te dar vai bater o que é também ou delivery é ou você pode fazer naturalmente como todo mundo faz um carrinho bota produto no carrinho dá o pique e vai montando ali sua conta sabe quanto que vai dar a compra por exemplo ser bem legal mas em relação ao no store molde o mais legal de falar é que o site se adapta ao ponto físico então se tem um site do carrefour por exemplo né e quando você chegar no ponto do carrefour aquele com a quem faz carrefour você vai lembrar disso eu faço comprar um carro foi de vez em quando é e sábado e domingo você tem aquele cara com microfone na mão vem agora a tv de não sei o que por não sei quanto o que que acontece esse comportamento de promoções de relâmpago é incentivo a compra por impulso tudo isso que você tem no ponto físico passa a ter no store molde porque o site se torna o site daquele ponto físico então a promoção o produto que não que tem no site principal que talvez só tem uma loja física ou outra ele passa a funilar e vira produtos de sortimento daquela loja ou promoções daquela loja então é uma boa experiência de poder depois estudar com calma isso e eu não sei se quem tá aplicando isso aqui eu sinceramente não 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 lembro de alguém que esteja fazendo isso aqui no brasil mas acho que é uma coisa que vai chegar com o tempo também aqui e é bom entender como é que esse comportamento é para personalizar a o sortimento de compras para quem tá naquele supermercado naquele ponto físico específico bem legal né um pro próximo né é e o tal do zemote né que que é zemote né depois tudo que a gente falou até agora né que que muda com tudo isso tudo isso o zemote gente é um momento da verdade é zero moment of truth que que é isso é a sensação não né voltou né é a gente tinha no passado ainda tem tá estímulo ou propaganda por aí vai você você tinha um momento de verdade que você vai ver se aquilo é real ou não e aí até então você tinha um momento de verdade que era vou lá no reclamo aqui que é o que acontece aqui no reclamo aqui que a gente vê que noventa e cinco por cento acessos noventa e cinco por cento acessos reclamo aqui são para pesquisar não para reclamar olha que louco é um site de pesquisa não de reclamação então as pessoas pesquisam com amigos vão reclamo aqui vão tudo que é lugar depois vão decidir compra por preço e por aí vão vai vai embora né que acontece comentando isso se pulveriza então você tinha um momento de estímulo muito da verdade que eu vou ver se aquilo é real que a marca tá falando aí senti o primeiro momento que eu vou lá e compro experimento e vejo se aquilo engaja ou não essa esse conceito realmente não faz com que isso seja replicado em todo momento em qualquer lugar a qualquer hora então o momento da verdade passa a ser vários momentos da verdade ele passa a ser no momento físico no momento digital quando eu chego em casa em todos os lugares eu tenho um momento da verdade é bem interessante falar sobre isso que o zemote é um conceito bem batido e e o homem-chame vem meio que trucidar ele né fragmentar ele e pensar que você tem que agora acompanhar esse momento da verdade em todos os momentos do consumidor com o produto não é só um momento que ele deseja compra é quando ele usa aquele produto quando ele usa com quem ele usa qual a frequência de uso qual a frequência de compra tudo passa a ser muito mais é preditivo e com muito biário vou dar um exemplo pra vocês é se eu sei que você compra sempre danonim é aos sábados usando um dispositivo aumentando que permite criar dados e acumular dados eu posso ter uma uma ação específica de promoção de danonim para você naquele dia eu como falei eu posso fazer um momento de captura lá um remate da vida é uma ação de remate para aquele cara que não comprou e se não comprou danonim esse dia ou eu sou do supermercado eu sei que vai vencer danonim e eu sei que você compra danonim sempre vou fazer uma promoção porque eu sei qual é a recorrência de compra que você tem então esse momento você se pulveriza não fica em uma camada só mais é e o desafio é gerenciar tudo isso daqui para frente é vamos lá vou dar uma acelerada porque já tem 20 minutos né para completar uma hora como é que a gente cuida do zemote né tem várias maneiras para fazer isso a gente pode fazer isso tratando de conteúdo relevante que é o básico que a gente tem hoje com social por exemplo conveniência ao extremo muito mas muita conveniência de a ver exemplo da frente a presença digital das principais redes sociais está presente não tem mais como a gente falar que não vai estar lá né interagir é oferecer uma experiência de marca e baixo e esforço do cliente talvez mais pra frente como é que funciona essa questão da de como diminuir a o esforço do cliente para não deixar com aquele vaso de canal para piorar a situação em relação aos emojis né ele vai pipocando todos os canais e fica mais difícil controlar vamos passar para o primeiro né que eu acho que é bem básico mas que é um exemplo interessante é o caso de nebeline de l'oreal em que todo o conteúdo aqui é feito não por meio de ninguém mas feito por blogueiros é ou seja como é que a gente trabalha conteúdo de uma forma inteligente sem ser aquela coisa padronizada isso aqui banal já né é não tem nem o que falar e é um caminho é é um método que não tem mais como a gente ignorar o conteúdo é muito importante então até chovendo molhado fala sobre isso vamos passar para o próximo que acho que é mais interessante para quem não conhece eu vou passar o link para vocês verem um vídeo que é o make up genius que é um bom exemplo de um mini channel baseado em conveniência ao extremo bem para quem já está clicando aí copiando e jogando o vídeo no youtube que é o make up genius não vou passar não vou vamos esperar todo o vídeo correr porque ele é bem grande mas na prática o aplicativo do l'oreal em que você tem um caráter bem interessante porque o l'oreal não vende o batom diretamente para as meninas ele tem uma rede de fornecedores na rede revendedores né farmácia mercado privado o legal desse aplicativo primeiro que você se maquia no telefone né então você vê como é que fica o batom como é que fica a sombra e por aí vai mas o legal aquele tijão posiciona então eu tô aqui no trabalho eu tô em casa ele já posiciona você quer comprar agora o batom ele te diz na região quem vende aquele batom ou seja ele não tá concorrendo o l'oreal não concorre com o ponto físico de venda ou com quem vende o l'oreal pra ela né na prática não entendeu quem é dela como é que funciona a cadeia de valor dela e criou um aplicativo que fizesse com que toda essa cadeia de valor tivesse é um momento de digitalização vamos dizer assim né eu digitalizei o meu minha cadeia de valor para vir junto comigo e dei força para a cadeia de valor porque é o posicionamento não posso estar aqui e endereço de casa sabe quem tem em casa perto de casa eu tô aqui no trabalho e vejo aqui na região quais são as farmácias que vende aquele batom e posso pedir até receber isso aqui sem ter que sair para comprar o batom na farmácia é um bom exemplo é bem legal o mais legal esse vídeo são as expressões das mulheres né é mas o exemplo legal do impacto aumentando eu vou passar outro link para vocês agora que é o impacto na logística com omni channel isso já está acontecendo lá fora é esse exemplo que acontece na alemanha é um é uma parceria que aconteceu entre a audi ea dhl ea amazon né para fazer o car delivery como é que funciona né você tem um aplicativo se baixa e você usa esse aplicativo e faz a compra na amazon e aí pensando em comportamento mais uma vez as pessoas trabalham o dia inteiro não tem ninguém em casa para receber como é que faz para receber então você pode entregar no meu carro então o carro virá uma entrega chegaria no meu carro o entregador usaria o aplicativo celular daria um ok o carro seria aberto eu receberia automaticamente um comunicado do carro foi aberto que está sendo entregue o produto quando ele bater a tampa é vai avisar que o carro está fechado que a compra está entregue e que está no meu carro quando eu sair do trabalho para ir para casa a compra vai estar lá né a tv e seja o que for toda vez que eu dou esse exemplo na alemanha né é desse impacto onde tinha uma logística as pessoas falam assim e aqui como seria no brasil para fazer algo assim né que eu deixo o cara abrir meu carro botar o produto lá e depois no final do dia passar para pegar o carro a pergunta que fica será que o carro vai estar lá não sei o produto não sei é a questão realmente de maturidade do mercado consumidor das pessoas como um todo mundo mas é bem legal o próximo vamos lá é um outro exemplo também interessante em relação a modelos é baseados e focados em entrega também aqui é aquela questão a amazon nos Estados Unidos tem a demanda do prime para entregar em uma hora vários produtos e o prime fez com que o prime e toda a tecnologia da amazon fez com que todas as lojinhas próximas da sua casa virasse micro cds também essa tendência mais para frente com força então o que ele faz aqui na prática ele pega e criou um aplicativo que é o flex em que está de bobeira você pode é aplicar para o que o flex fazer seu perfil no flex entregador da amazon com chefe de bobeira então você chega na local dá um pique com o telefone celular no que ele produto e você abre para amazon que cedeu você pegou o produto e que vai entregar lá na casa do fulano quando chega na casa da pessoa você pega pega o pedido dá o pique no pedido também dá abaixo e aquilo que entrega e a amazon te paga uma grana é outro exemplo legal e eu vou dar uma corrida porque a gente está chegando no limite mas vamos lá é a alexa não sei se todo mundo já conhece a alexa tem mais ou menos um ano e pouquinho também que foi lançada tem um amigo meu que usa alexa nos Estados Unidos e que está delirando com ela alexa conversa com você sabe quem você é e você pergunta qualquer coisa para alexa ela é uma assistente virtual que você é ligada ao amazon prime então você interage com a alexa o mais legal desse vídeo é que ele tem uma pitada interessante ele já começa a trazer os jovens para poder interagir nesse vídeo né não é aquela questão do pai que tem um cartão de crédito que vai é comprar as coisas para casa ele já traz um pouco do caráter de tipo o jovem quer interagir o jovem não quer é algo do passado é de que é uma coisa que seja real interessante e conversa né e alexa fala de qualquer coisa alexa não fala só de produtos para vender alexa fala alexa fala de por exemplo pode ajudar na lição de casa e por aí vai então fica a dica para poder depois seja a ver um vídeo completo hoje é longo tá é tem uma coisa bem legal vou passar próximo slide que é o concorrente da alexa que é o google home tem foi lançado mais ou menos um mês é qual a diferença básica ele é tipo um como cast um pouco mais é um pouco mais abusado vamos dizer assim né então é uma briga boa de assistentes virtuais nos EUA que está acontecendo agora em que você consegue interagir realmente eu passo o vídeo para vocês em relação ao google como cresce mais um vídeo para vocês verem ao vivo como é que ele funciona semelhante ao alexa o google home ele permite também interagir com a casa inteira então todas as coisas da casa passam a ser internet das coisas né tem interatividade e você consegue interagir com a casa é consegue conversar com ela consegue pedir produtos consegue falar da sua agenda pessoal do dia consegue ver seus e-mails conseguem remarcar coisas são programadas e por aí vai então essa tendência de ter coisas que te ajudem no dia a dia é outra coisa forte outro movimento forte quando a gente pensa uma mini channel e que tá chegando com força lá fora e vai chegar com a gente aqui também já já a gente vai ter esse comportamento dentro de casa poder comprar algo assim e usar no dia a dia para ajudar a gente mesmo né é como tem o exemplo da da alexa ou do google home em que é não se sabe qual é a receita do bolo e pergunta qual receita lá te fala é quem quiser brincar um pouquinho e quem tiver conta no no amazon fica a dica tá tem esse site aqui que eu vou passar para vocês o link também que é o eco sim que é um simulador de alexa então quem tiver conta é legal quem não tiver também fazer a conta só para poder testar você não precisa ser cliente prime tá é você consegue falar com alexa nesse site então loga lá e você pergunta o que você quiser é eu responde é bem interessante é bem falando de social como a gente falou em relação a maybe lean também outra coisa básica tem que estar presente tem que definir público meta definir mídia que vai usar realmente fazer a interação com o consumidor de forma inteligente né não fazer uma coisa que seja sem pé na cabeça já tive cliente tempo de agência queria um milhão de likes e perguntar mas por quê ah porque eu quero então não existe isso mais né é outra coisa que é importante falar também vou passar sim para vocês aqui é só um exemplo básico já devem ter visto outros mas aqui é só para para exemplificar a tendência é essa que a gente tem a desprezo interativo cada vez mais então as pessoas não tem tempo para nada as pessoas não tem tempo para ficar é entrando na loja para conversar com o vendedor é as pessoas querem entrar na vitrine passar na vitrine que a vitrine falem com elas e interagir com elas que eu posso botar meu e-mail na vitrine e vou receber em casa ou vou receber um telefone um post e por aí vai é é uma tendência que a gente vai ver cada vez mais e tá aqui lá fora principalmente na Coreia da Coreia Japão seja realidade né é isso vai acontecer aqui também algum momento baseado no comportamento que a gente tem de não ter tempo para nada esse aqui é bem legal é que a gente faz muito aqui com na consultoria que é o teste de índice de força do cliente é quanto mais baixo índice é menos vazamento que que é isso e aí ficou fica a dica que a gente não vou levar muito tempo no IAC mas que eu poderia ter vários exemplos aqui para vocês pensa assim quando eu interajo com uma marca no chat no telefone no e-mail no fale conosco seja que o ano de for no face quando eu vou na loja a experiência é a mesma o que a gente mais vê hoje é que a pessoa tem uma frustração no primeiro canal no meu contato depois vai para o chat tem uma frustração manda um e-mail e ninguém responde o telefone não dá a solução final e vai migrando 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 canal ou vai na loja física não é igual e ele vai embora você perde esse cliente e aí não reclama aqui principalmente né então a gente faz o teste que que eu peço você vai testar os canais mesmo e vai traçar índice eu posso depois mostrar para vocês exemplos disso tá que não tá aqui no slide mas eu mando para vocês exemplos é quem quiser depois eu posso mandar os exemplos de teste para vocês verem como é que funciona é bem legal fazer nas suas marcas ver como é que isso funciona e estancar esse vazamento né ah o chat não tá respondendo a conta então eu falei conosco não tá respondendo em 24 horas o site tá com uma falha no gatão é um teste de usabilidade dos seus canais é o peper que eu acho o último exemplo de vídeo que é bem legal também se você já conhece um peper o peper tá em teste já tem um tempo no japão só que bem começou a testar é é um é uma humanoide né de um metro 60 70 mais ou menos aqui menor que isso qualquer que é legal nesse vídeo né eu também vou passar rápido porque meu tempo vai estourar não vamos bater mas na prática ou o peper ele interage com as pessoas e consegue perceber o sentimento das pessoas então assim mas tem urgência por trás absurdo para que isso aconteça já tá em teste com área de saúde educação já tem algumas universidades usando o peper se eu não tô enganado não é domino's pizza não agora não lembro qual é a pizza a pizza hut na ásia começou a usar o peper como atendente é e a ideia é essa você chega na no estabelecimento você interage com o robô pede a pizza ali e tá resolvido legal que ele consegue sentir que está passando naquele momento está chorando tá triste tá feliz o que que tá acontecendo isso é bem legal né é conseguir humanizar o seu atendimento em relação ao mediano que acontece é um caminho sem volta para quem hoje não tá fazendo mediano se prepare porque você vai ter que fazer esse momento isso vai ter que isso isso vai ter que ser feito porque não porque você quer o que seu gestor de marca quer porque quem consome da sua marca vai pedir isso ou já tá pedindo então não tem como a gente fugir desse tipo de caminho uma questionamento que eu ponho é em relação a isso é isso aqui quem vai para cuidar do homem e chame é o marketing ou atendimento é em resumo gente eu vejo muito isso com a outra consultoria você tem uma equipe de atendimento que atende o cliente que não fala com marketing é o marketing uma proposta uma campanha joga por lá o atendimento não sabe e o atendimento recebe queixas de campanha ou queixas do dia a dia em relação ao produto ou serviço que o máximo não trabalha é por favor sentem e conversa assim esse atrito é real ainda acontece isso hoje existe uma guerrinha ainda infelizmente entre as áreas né eu sou mais premium sou grande ao seu atendimento aquele cara que fica ouvindo as namorias do cliente todo mundo trabalha em conjunto se isso não acontecer você não consegue fazer o ambiente acontecer também porque um é canal do outro né é um é um refluxo aqui de informação tem que sentar tem que conversar para que realmente as coisas aconteçam e você consiga atingir esse esse patamar de homem e chame em resumo é três coisas que são importantes a gente lembrar tá o consumidor é quem vai escolher o canal não tem essa eu já vi isso aqui não porque eu não vou atender no lugar tal eu não tenho a gente no chat quem vai decidir ele né você não adianta sempre o canal né quem vai impor o canal é o consumidor tem que ficar atento olhando com o comportamento dele que a comprar no meu bairro como falei aqui mais de 50 por cento dos acessos reclamam aqui hoje em dia já são a tá tem uma pergunta do marcos aqui qual o perfil do profissional que está trabalhando diretamente comentando existe algum curso de formação mentira que vale a pena olha eu não eu posso pesquisar para ver se tem algum curso de de formação mentira mas eu que eu saiba não tem tem muita palestra tem muita gente falando muito estudo mas talvez assim um curso específico não é bem é outro ponto lá o consumidor é autossuficiente então assim não enche o saco do consumidor ele quer saber se você interagir com ele é o seu filho é a pessoa que tem muita gente que não quer ligar para ninguém ninguém quer ligar para mim né eu quero fazer tudo digitando no whatsapp ou então falando talvez no whatsapp mas eu não quero ouvir outra voz ao vivo eu mando e recebo de volta é isso é um comportamento que também não tem volta então ele quer é ser ele que entra na loja como ele tiver na hunter e sair sem falar com ninguém quem que não quer isso não fala a verdade porque ninguém perturbando né e consumidor ele é que é para já isso que é o mais assustador né como é que eu atendo aquele cara para já como é que eu entendo o desejo dele antes de falar comigo só quem não quer falar como é que eu sei de experiências anteriores dele em relação à minha marca aí está falando de big data e crm na veia né como é que eu uso tecnologia para poder capturar esse comportamento saber quando ele compra com quem ele compra com a frequência e por aí vai é esse o desafio da gente em relação ao amnitiano gente acabou eu espero deu cravado uma hora né eu espero que tenham gostado é fica aí a reflexão se a sua empresa tão boa quanto o último atendimento que você prestou no físico digital acho que é desafio de todo mundo né ser bom ser aquilo que você vende né aquilo que você fala seja no slogan seja posiciona de mar posiciona de mar que você tem que você realmente faça uma coisa bem legal que seja verdadeira para o seu cliente que ele te adore né isso que é importante dizer um abraço né quando a gente fala do rádio aí é isso espero que vocês tenham gostado qualquer coisa vocês podem me contactar tem meu e-mail tem esse e-mail é de ponto baça arroba rádio.br tem o l arroba reclama aqui ponto com.br também se podem fazer contato tem lá o arroba tem meu telefone de contato pode me ligar fique à vontade aí é qualquer coisa tô à disposição tá obrigado pela presença de todos aí e espero que vocês tenham gostado abração gente valeu